Muitos motoristas ainda ignoram a fiscalização, não se intimidam com as câmeras de segurança, que também tem a função de multar. E algumas infrações continuam frequentes na região do Parque Vaca Brava. Resultado, depois que a fiscalização passou a ser feita pelo sistema de monitoramento, 668 motoristas foram multados em apenas um mês de implantação do novo sistema. Entre as infrações mais comuns estão estacionar em cima da calçada e parar e estacionar em local proibido. Se estão sendo multados, eles merecem ser multados, porque está sendo bem divulgado. Acho que está certinho, tem que cá em cima mesmo. Você aprova, hein? Aprovo. Mesmo com a aprovação da maioria dos motoristas, é comum flagrar situações como esta. Dirigir falando ao celular e pilotar a moto com a viseira do capacete levantada. O motorista do carro alerta o homem sobre a infração e ele abaixa a viseira. Já este outro motociclista não se mostrou nem um pouco preocupado. É, mas eu acho que é um excesso da lei a questão da viseira dentro da cidade. Para o secretário de trânsito, mesmo com o número elevado de infrações registradas, no primeiro mês de implantação do sistema, houve uma mudança de comportamento na região fiscalizada. Ficou bem comprovado que com a implantação do vídeo monitoramento, a sociedade está realmente se atentando mais às leis de trânsito, está obedecendo mais. As imagens do sistema de fiscalização são vistas em tempo real em uma central, que registra a infração que é enviada para o endereço do motorista. Na autuação, não consta a foto do flagrante, mas o registro fica no sistema para possíveis questionamentos. Em média, 22 multas são aplicadas por dia somente aqui na região do Parque Bacabrava. Em breve, esse tipo de fiscalização será implantada também em outras regiões da cidade. Nós estamos trabalhando em cima disso, vamos instalar mais câmeras, a prefeitura está lá instalando mais câmeras, já estamos caminhando agora para o corredor universitário, ali na Rua 10, Praça Universitária, vamos até a Praça da Bíblia, vamos para a região da 44, aeroporto, Campinas, e vamos também, estamos em andamento um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, que ela tem hoje mais de 300 câmeras em Goiânia. Nós vamos firmar um convênio com a Secretaria para que possamos utilizar também as câmeras deles e eles também as nossas.